Música Após de um anjo sussurro dormindo Eu não duvido já escuro os teus Eu não duvido já escuro os teus Vem, vem Eu não duvido já escuro os teus Música Bora, molequinha, Cadeão Vem, mais um Vem o segredo, menina, cadê do peito? Tanto eu vou passar pra fazer o segredo Na madrugada do dia velho Quando a boa careça, bateu o braço Por aqui, está se bem-vindo Se eu era pra ver o segredo Lembrando as palavras de vocês Que não ia valer, tá bem? Ficando com o fio, me deixou Pra ser ninguém E fui sudo, me deixaste Lembrando as palavras, menina, cadê do segredo As lúpidas e amores Sem hesitar Ah, que foguete pra missa! Salve, colegas! Meu segredo, menina, cadê do bem? Quando eu vou passar pra fazer o segredo Na madrugada do dia velho Tudo bom, quando eu vou de pé Armar meus braços, meu olho, meu espelho Sem vida no céu, meu lega e te segurou Meu Deus, fave, ass distanceantilha, fale E convé E na turma de alunos, um bicho no posto de mim E na turma de acertar, se vai nas roda do seu nosso Sempre que estou com o peço, eu não tenho tempo Sem ressaltar, eu não tenho tempo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem com a viola, só chora em risco São seis rodas, são seis rodas pra marrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora em risco São seis rodas, são seis rodas pra marrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora em risco Os paus olhos, os paus olhos erudam qualquer lixão Morena parceira do cabelo castilado Seu laço de pinta já laçou meu olhar E agora, e agora eu quero ser seu namorado Morena parceira do cabelo castilado Seu laço de pinta já laçou meu olhar E agora, e agora eu quero ser seu namorado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Isso aqui é de fone do recordeiro Vem com a viola, vem com a viola Vem com a viola Vem com a viola Vem com a viola Música 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 A saia, a goleiro que é melhor O goleiro que te põe, a língua e o faró Bolsa no capoeira, pra dançar melhor Se o goleiro puxa, ainda fica melhor Ei! 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 Só no de um andar, vai ficar de rir Tá melhor, vai dormir quando a gente Só sorro, que não é um monte de capete Tá melhor, vai ficar de rir Tem suor, sanjo, batalha e perete Tá melhor, vai dormir quando a gente Tá melhor, vai ficar de rir Tá melhor, vai ficar de rir Tem suor, que nem é da goleira A goleiro que te põe, a goleiro que te põe Tá grita no forró, passando a goleira Só no dos carimbó, se o goleiro puxa, ainda fica melhor Ei! 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 A galera da torreira! Ei! 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 O riso da cabeça, tá me fazer beijando A cabeça que não tem solto, o sol é da goleira O riso da cabeça, tá me fazer beijando A cabeça que não tem solto, o sol é da goleira Quando a galera bonita quer dançar no salão A gente perde a cabeça e dá confusão E dá confusão, e dá confusão, e dá confusão, e dá confusão 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 E dá confusão, e dá confusão, e dá confusão 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 Juízo e da cabeça, pra não fazer sujeira Cabeça que não é fruto, como só é marrageira Juízo e da cabeça, pra não fazer sujeira Só como é que é que não fez o corpo, não é que só fez Por causa do rei, os pedidos, querido, só no salão A voz de pé na cabeça e da confusão E da confusão, e da confusão E da confusão, e da confusão, e da confusão E da confusão, e da confusão E da confusão, e da confusão, e da confusão Deixa a porta encostada aqui de barro, cara, meu povo passou Conseguiu, ô marido, pelo mesmo caminho pra te visitar Deixa a fogueira no meu coração acesa Nós queremos ver se vamos festejar E o quê? Não ligado enquanto for, não ligado enquanto for Deixa o povo falar Não ligado enquanto for, não ligado enquanto for Deixa o povo falar Deixa o povo falar Deixa o povo falar Os parceiros da academia E a força encostada aqui de barro, cara, meu povo sao Não me valem, não me falem como, deixa o povo falar Não me valem, não me falo, não me falo, deixa o povo falar Não me falo, não me falo, deixa o povo falar Citar a voz e voz, parece a emoção Aqui eu não abençoa, não abençoa, já fica a casa do passado da minha E como assim o amor vai se cair no céu Aí vai lá que eu não vou com o mundo pra brigar Essa camisa é o que você não abençoa O modelo com seu pão, o modelo chão é muita fruta O chão é muita fome, o seu dia vem aqui O meu dia vem aqui, tem de melhor O chão não abençoa, o meu dia vem aqui O meu dia vem aqui, tem de melhor 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 E aí, tá vendo? 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 E aí, tá vendo?